Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, tô aqui pra falar que nesse exato momento tô fazendo live, ruxando pra pegar Monarca, lá no site Roxinho, beleza? O link vai tá aí no comentário fixado, beleza? Vai lá, dá essa moral pra mim. Outra coisa muito importante, ainda tem vaga, ainda tem duas vagas pra Elo Job. E outra coisa, se vocês quiserem ganhar dinheiro, tem um vídeo aí na descrição ensinando a ganhar. E tem muita gente ganhando, já ganharam mais de 100 reais, beleza? Uma outra coisa muito importante pra falar aqui pra vocês é... Tenho conta pra vender. E é isso. Então galera, eu vim mostrar pra vocês aqui o meu novo time e vou falar um pouco sobre ele, tá? Como vocês podem ver aqui no vídeo anterior, eu coloquei o meu Stark, né? O Stark Ressurrection, eu coloquei ele 4 estrelas, então ele já está totalmente jogável. E aqui está o meu time, eu tirei o Yamamoto, porém o meu time ainda pode mudar, certo? Por quê? Porque na arena ainda tem a possibilidade de eu colocar suporte, entendeu? Então eu posso colocar o Biaco e é pra ultar no início e dar mais buff de sangramento. Ou pra ele ultar na segunda rodada que aí ele já ulta junto com o Stark, entendeu? Então, eu tô fazendo esse time aqui. Por quê? Eu quero o meu Kensei porque ele vai ser o personagem que vai ganhar, né? Vai receber dano, vai aguentar a minha front line, né? E também vai impedir que alguém que ataque em linha pegue no meio os personagens que vão ser o Xavi. Que no meu caso ainda não vai ser, mas quando tiver upado vai ser o... O Itigo Branco e o Stark Ressurrection. Por quê? O Itigo Branco vai causar muito dano e vai dar sangramento e ainda vai causar silence, né? Pode causar silence. E o meu Stark UR, ele vai ativar os efeitos de sangramento. Ainda tem a Neliel que causa sangramento. O Biaco já causa sangramento. O Vastor Lorde também causa sangramento, entendeu? Todos eles vão causar sangramento pra no final o Stark chegar lá amassando o povo, beleza? Então, essa vai ser a ideia. Então, por que eu coloquei o Vastor Lorde na frente? Bom, ele vai ganhar um buff de defesa, de HP no caso. E ele já tem uma regeneração de vida decente, entendeu? Então, ele vai regenerar bastante vida. E vai causar dano. O Biaco é a mesma coisa. Por quê? Aí eu posso inverter aqui. Tipo, pegar o Biaco e colocar no lugar da Neliel e colocar a Neliel pra cá. Por quê? O que acontece se eu fizer isso? Quando a Neliel é o Uta, ela vai dar um buff pro ataque, né? Pro dano tudinho de todo mundo. Entendeu? Então, quando ela fizer isso, vai bufar. E vai bufar o ataque do Ichigo Branco. Vai bufar o ataque do Biaco. E é que estão aqui, né? Então, o que eu poderia fazer também? Eu poderia inverter aqui? Poderia. Porém, o Ichigo Branco vai o Uta primeiro, entendeu? Então, deixa ele aqui mesmo. Quando a Neliel é o Uta, provavelmente o Ichigo Branco não... O Ichigo Branco já... O Ichigo Vastor Lorde não vai ter ult, né? Mas, pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. É impossível. Né? Fazendo isso. E o que acontece? Ela vai bufar todo mundo e mais dano e mais dano e mais dano ainda. Beleza? Agora, a gente vai aqui pro meu suporte, pra minha arena, né? Se for um time muito forte, a minha Ichigo, ela vai ficar aqui quando um time com mais iniciativa me atacar, beleza? Se um time com mais iniciativa me atacar, o Ichigo fica em primeiro. Se a Ichigo me atacar, se a Ichigo me atacar, né? Um time que fica em primeiro. A Ichigo, se um time que me atacar tiver mais iniciativa, a Ichigo fica em primeiro, entendeu? Então, normalmente, quem me ataca tem mais iniciativa no meu servidor. Então, ela fica em primeiro no meu time de defesa. Ela fica em primeiro no meu time de defesa. E em segundo, fica o Maiori, pra dar aquela... Aquela paradinha, né? E aqui... Por que ainda tá o Zanguetes? Porque o Zanguetes tem aquela passiva lá, salvadora. Porém, eu quero trocar ele pelo... Pelo... Ginn. Por que? O Ginn... O Ginn... O que vai acontecer com o Ginn? O Ginn... Ô, caramba. O Ginn tem essa habilidadezinha aqui bem daorinha até. Cadê? Aqui, ó. Ele vai adicionar sangramento. Ele também vai causar sangramento. E quando ele ataca, tipo, em quem ele atacou, vai receber mais dano ainda, entendeu? Além disso aqui. Depois que o Ginn usar o especial, o personagem aleatório vai levar o dano, né? Vai levar dano também no campo de batalha. E todos da equipe, causam 10% de dano extras no alvo que tem sangramento. Entendeu? Depois que o Ginn ativar o efeito, todo mundo que tiver com sangramento vai levar dano a mais. Roubado, né? A mesma coisa vai ser... Em alguns casos eu vou poder colocar o... Cadê ele? Tá pra cá. Em alguns casos eu vou poder colocar o... O Cifer, né? O Kioha. Por quê? Por causa do Kioha também tem a passivinha dele lá e tal. Eita, por que tá roxo assim? Não estranho. Essa aqui, ó. Solita Vista, né? Quando estiver presente, os efeitos de dano contínuo de seu grupo aumentam. E no início de cada turno, dá a marca Solita Vista em um inimigo aleatório por um turno. Tá? O aumento do dano contínuo é 10%, né? E o Solita Vista é dano extra. Vai fazer o personagem que tá com o Solita Vista receber mais dano extra ainda, né? Quem tiver o dano extra de dano contínuo, entendeu? Porém, por que o meu não tá? Porque o meu não tá 4 estrelas. Então ele ainda não tá no meu time. Mas, quando eu colocar ele 4 estrelas, ele vai estar sim. E eu posso até tentar colocar ele 4 estrelas. Por quê? Eu tenho 27 fragmentos dele aqui, né? Pra gente brincar. Aí eu precisaria juntar só mais 53 e aí não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil a gente conseguir 53 fragmentos aí em um mês, em menos de um mês a gente consegue, beleza? Então o meu time, quando ele estiver pronto, ele vai ter o Kyoha. Vai ter o Gin e também vai ter o Mayuri ou a Yashiro. E isso vai variar de time pra time, entendeu? O bom é que eu posso ficar fazendo isso. Eu posso tá trocando, tá? Alguém me atacou? Me atacaram aqui. Fujimoto Hina me atacou. Ela me vence. Esses outros dois me atacaram aqui? Ou foi eu que ataquei eles? Eu não sei. Não sei ver quando é que alguém me ataca. Ah, ela já aumentou, quer ver? A Ego tava pertinho de passar ela e ela já aumentou. Nossa, aumentou pra caramba. Tava pertinho de passar ela, mas fica pra próxima, né? Então eu vou atacar aqui e vou tentar mostrar mais ou menos como funcionaria meu time, tá? Vou atacar um cara que seja forte, esse Gávola, que tem quase 800k de power. E o meu time... Não, velho. O meu time ficaria assim aqui, né? Mais ou menos assim pra fazer. O problema é que talvez esse time não aguente a porrada, né? Então, eu venho aqui e já coloco o Gim aqui. Eu vou colocar o Gim aqui, né? E vou trocar aqui e colocar ele. Pra ele já começar lutando, entendeu? E dar o bônus, né? Dar aquele bonuzinho maroto. Lembrando que o meu Stark não tá upado. Não tá o arçou decente nele. Não tem equipamento upado. Só tá aí com a habilidade normalzinha dele aí. No level 88, tá? Mas já causa um estraguinho legal, entendeu? Ó, já dá uma coisa aqui. Todo mundo que tiver com sangramento já vai levar mais dano. Né? Por que já vão levar mais dano? Todo mundo já tá com sangramento por causa da Niliel. Toma dano. Ótimo. Ninguém pegou... Ninguém pegou controle do time... Ah, pegaram ali um. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano que ele deu. Meu Deus. Nossa. Tá. Agora, ótimo. Vai ser Niliel vai utar. Mayuri vai utar. Muito bom. Mayuri vai utar. Toma. Veneno em todo mundo. Niliel vai lá. Dá aquele dano monstrão de 5 estrelas. E agora é a vez do Stark. Bah. Ai, não, não. Mano, tu viu o dano do Stark? É, porque não mostrou direito. Travou aqui. Mas depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos pular aqui. Vamos mostrar aqui. Quanto ele deu de dano? 800k de dano. Ele deu. Pra um personagem roxo, mano. 800k de dano é muita coisa, galera. É muita coisa mesmo. Vamos atacar mais um aqui. Eu não sei porque o meu jogo tá bugando tanto, cara. Não sei. Vamos atacar esses partidos até aqui. Ele tá utilizando um time deus. Então aí vai ser mais complicado, né? Vai ter mais, é... Vai levar menos dano. Então vai aguentar um pouco mais as porradas. Lembrando, galera. Já tô nesse exato momento. Acabou o vídeo. Já vai aí no comentário fixado. E vai lá na Twitch. Me acompanhar fazendo... Me acompanhar ruxando pra pegar... É... Monarca, beleza? Vou gastar Jade pra pegar Monarca. Vou fazer o que der. Mas eu quero pegar. Olha aí. Olha o dano, mano. Olha o dano que ele tá fazendo, velho. Ai, não. Dano. Meu Deus. Se pegar... Nossa, dano em todo mundo. Ele não tem muita vida, cara. Isso é um problema. Não pega no meu... Não pega no meu... Ah, matou. É capaz de eu perder ainda. Não, não perdi. Ah, matou o meu Stark. Quando ele tiver upado, aí eu vou mostrar pra vocês bem melhor como ele fica. Fica monstruoso. Ah, eu ainda vou fazer mais ataque. Agora que eu fui lembrar que eu tenho que fazer a missão aqui, ó. Nunca esqueçam dessa missão aqui, galera. Façam sempre. Pra ganhar esses pontinhos aqui, ó. É muito importante. Porque você vem aqui. Loja. Na loja da Arena. Vocês podem comprar fragmentos. Podem comprar... É... Ficha de 100 caimô, entendeu? Então isso é importante. Então é isso, galera. Esse é meu time. Espero que vocês tenham entendido como ele vai funcionar. Quando ele estiver bem forte, aí vocês vão ver o estrago que ele vai fazer, beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis. E falou. Vai aí no comentário fixado. Dá essa moral pra mim.